Bora falar sobre uma daquelas gratas surpresas que eu li e descobri que é muito bom sem saber. Fala galera, o Galapagos primeiro aqui e esse dissecando vai ser de Parados e Perdidos, que é uma adaptação do Pablo Auladeu, eu acho que é assim que fala um dele, a adaptação do poema épico de John Milton, que é um poema muito velho, muito, muito velho mesmo, que na verdade é a forma como a gente conhece o diabo, o diabo que a gente conhece hoje na cultura pop, que é aquele cara bonitão e sedutor, não é como a Bíblia retrata ele, é como esse cara, como o John Milton retratava nesse poema, que chama Paraíso Perdido, que conta por trás dos panos de como que o demônio, como que o diabo foi até o paraíso para corromper Adão e Eva, digamos assim. Então conta a história de como que Deus expulsa o demônio do céu e vai para o inferno, enfim. É interessante, é uma história que todo mundo conhece, mas ninguém de fato conhece, ninguém nunca leu, sacou? Então a primeira coisa que eu faço dizer desse livro é que ele cumpriu a função que eu acho mais legal de uma adaptação, que é que me deixou com vontade de ler o poema, o poema clássico, que eu não cheguei a ler ainda, mas eu li resumos do poema clássico, porque o poema é gigantesco, né? E eu gostei muito, então é um livro que é uma adaptação de uma obra muito mais antiga, de séculos atrás, e por conta disso ele trouxe à tona de novo essa obra antiga. É uma das vantagens das adaptações de clássicos, né? Porque ela coloca o alofote de novo naqueles clássicos que talvez estejam um pouco esquecidos, né? E eu acho que esse era um deles, inclusive, pelo menos para mim. Antes de continuar, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais todas, então Facebook, Twitter e Instagram, e aqui no YouTube também, bota o sininho. E se você gosta do que eu faço aqui e gostaria de me apoiar financeiramente, considere ser um apoiador do canal, o link na descrição também. Então vamos lá. Dá para ver que esse livro não é pequeno, né? É um livro bem grosso, bem grandinho, mas eu li ele em uma sentada. Ele é muito rápido de ler porque ele tem pouco texto e tem quadros muito grandes, né? Ele trabalha com uma grelha de seis quadros ou dois quadros ou quatro quadros por página. É uma grelha bem rígida, inclusive, e que torna a leitura muito rápida. Porque olha só, tem poucos quadros por página. Aqui, a grelha de quatro. Aqui, o exemplo da grelha de seis, ó. E um exemplo da grelha de dois. Então, assim, é muito fácil de ler, muito rápido, é uma leitura muito ágil, né? E por conta disso, você fica muito imerso nessa história. É uma história que, sei lá, me deixou muito engajado, né? Até porque é uma história que a gente coloca em outro tempo. Porque a obra, né, o original, o Paraíso Perdido, né, do Milton, é de 1667, né? Então, tem bons quatrocentos anos aí, quase quatrocentos anos de idade. E quando você coloca a arte do Pablo, acho que o nome dele, Pablo Auladeio, eu acho que é isso, Auladeio, não sei. Quando você coloca a arte desse cara, nessa história, você se transporta pra aquela época. Porque a arte dele é algo que remete ao Renascimento. É uma arte que simula uma pintura renascentista, um afresco, né, renascentista. Então, é uma arte que não é anatomicamente perfeita, ela não tem a perspectiva certinha, mas ela te coloca naquele lugar, né? Ela te remete às pinturas que você via na aula de história, na escola, né, que era naquela época. Então, você, literalmente, volta no tempo ao ler isso aqui. Sério, eu achei muito incrível a imersão que conseguiu me conduzir esse livro. Até porque, não só pela arte, mas também por essa grid, né, que é uma grid bem ritmada. Então, você cria um ritmo muito legal de leitura. Porque, como são poucos quadros, e quadros grandes, a parada é quase teatral, é épica, assim. Parece, realmente, um afresco enorme, sacou? Sério, é muito bonito. É um quadrinho muito bonito de ver. Em entrevista, o autor falou que o traço dele mudou, porque esse quadrinho foi escrito ao longo de, acho que, sete anos, né? Não é à toa que ele é grosso, assim. Mas é porque, não porque ele ficou sete anos escrevendo, mas porque ele começou a escrever, e aí parou um tempo, acho que três anos, depois voltou. Então, foi um quadrinho que teve percalços na sua produção. Então, tem horas que a arte muda. E isso é legal de ver, sacou? Não atrapalhou a narrativa, muito pelo contrário, ficou mais interessante essa evolução, essa transformação da arte. E mostra pra você, leitor, como que o artista muda ao longo do tempo, né? É legal de ver isso. É legal de ver como ele representava um afresco simulado numa época específica, e como ele representava esse afresco simulado anos depois. E, como eu disse, como referência também de Renascimento. Porque até as estruturas que aparecem quando tem prédios na história, são prédios que remetem ao Renascimento. Então, o que acontece? Parece que esse livro, que foi feito acho que em 2010, parece que ele foi feito, concebido, no século XVII, entendeu? Esse é o lance. É um livro que foi pensado pra parecer um livro antigo, entende? Não só editorialmente, na capa e tudo mais, mas no seu conteúdo. A arte simula uma arte daquela época. Parece que alguém voltou no tempo, puxou um, sei lá, um artista daquela época pra desenhar esse negócio. E isso ficou muito, muito legal. É por isso que eu acho tão interessante isso, né? Como estudo, sabe? Pra mim, a definição de imersão é essa aqui. E é interessante porque não é só que parece que foi feito naquela época. Porque, naquela época, as pinturas eram diferentes do que elas são hoje, né? Porque o tempo muda as coisas. 400 anos depois, uma pintura que era bem definidinha naquela época, hoje em dia, tá meio difusa. Perdeu um pouco do brilho, perdeu um pouco da qualidade da tinta, né? Porque a tinta também, com o tempo, vai se perdendo. Então, o que ele fez aqui nesse desenho, é um desenho que simula não só o desenho daquela época, como o desenho daquela época, sendo visto hoje, entende? Então, o traço é difuso. O cenário é meio, meio enevoado, entendeu? Porque isso ajuda a passar a noção de que é uma coisa velha, né? Daquela época. E também ajuda a entender outra coisa. Que, como é uma coisa, uma história etérea, uma história que envolve muita imaginação, né? Ele permite que o leitor complete os cenários. Então, o céu nunca é mostrado como um todo. Ele é mostrado como nuvens, espaças e um pedacinho de edifício numa hora, outro na outra hora. Então, você não tem nunca uma visão total do que está acontecendo. É sempre parcial. Ele quer que o leitor complete isso. Porque não tem como você representar o céu ou o inferno do jeito que eles são. Porque ninguém sabe como é que eles são, nem se eles são de verdade. Então, assim, cabe sempre a interpretação do leitor. Então, ele deixa isso para o leitor. Ele bota na bandeja e fala assim, escolhe um aí, como é que você quer que ele seja? E essa falta de nitidez nos cenários faz com que você, leitor, complete aquele cenário como você quiser. Então, o inferno é meio que tons terrosos, tons escuros. E é isso. Você decide se aquilo é uma montanha, se aquilo é uma pilha de corpos, se aquilo é uma ruína. Não interessa, você vai decidir aquilo. Igual o céu, ele é pintado com tons frios, sóbrios, entendeu? Brancos, cinzas claros, cinzas frios, azuis. Porque é o que o céu remete, mas não como ele é de fato. Assim como o paraíso, é mostrado com verdes, uma coisa mais vibrante, mais colorida. Mas também não fala muito qual é o tamanho, o formato, que tipo de plantas. São plantas meio fantasiosas, entendeu? Não parecem de verdade, porque ninguém sabe como é que era. Então, não adianta você tentar conjecturar como é que era. Deixa o cara imaginar como é que é, sacou? Eu achei essa liberdade que ele dá para o leitor muito grata, muito legal. E permitiu que eu ficasse imaginando como é que era, de fato, essas coisas. Se um dia elas existiram ou existem, sei lá. É o que eu disse. Aquele tipo de quadrinho que eu não estudava muito, não esperava, não sabia nem o que era direito. E quando eu li, eu fiquei abismado. Eu fiquei muito feliz de ter descoberto esse quadrinho. Inclusive, foi recomendação do PJ, do HQ Sem Roteiro, que é um podcast que eu recomendo muito vocês assistirem. Assistirem, não. Ouvirem. Link na descrição. E por fim, cumpriu a função. Eu estou muito pilhado de ler o poema e eu pretendo ler o poema. Então é isso. É um ótimo quadrinho. Eu diria que é uma das melhores leituras recentes. É um quadrinho que vale muito a pena ser lido. Sério, eu não vou nem mostrar pontos específicos de narrativa, porque não é o foco aqui. O foco é como ele adaptou um texto tão denso, tão complexo, tão cheio de detalhes, num quadrinho simples, quase, sei lá, vago, eu diria, e que funciona. E essa é a magia. Ele funciona por ser vago, por ser simples. E nota mental importante, que vale ressaltar, o Miguel, o arcanjo Miguel, que é quase o vilão da história, do ponto de vista do demônio, que é o protagonista, ele é representado como um anjo com roupas renascentistas italianas. Porque, como eu disse, reforçando a ideia de que isso aqui foi feito em outro tempo. Tanto que ele é mostrado com aquela máscara de narigão de Veneza, sabe? É muito bonito, cara. Eu quero fazer um desenho, uma ilustração desse arcanjo Miguel. Porque é um personagem iradíssimo, iradíssimo, que no final tem uma cena dele se mostrando como o arcanjo Miguel, né? Que todo mundo conhece. Eu acho que a melhor palavra para descrever isso aqui, seria até redundante dizer, mas é poético. Então, leiam Para Isso Perdido, vale muito a pena. Link para comprar na Amazon aqui embaixo, beleza? Então é isso, gente. Curte-me de ver se você já sabe, e no mais, aquele abraço. Valeu! Tchau, tchau.